Vamos dar início à sessão de abertura da conferência intitulada Produtos Eficientes, Contributo para a Funcionalidade e Sustentabilidade no âmbito da 19ª edição da Tectónica, Feira Internacional da Construção. Bom, então, vamos passar ao nosso último participante, o colega Alberto Cravo, que é presidente da Metalusa e da Modico. Boa tarde a todos, boa tarde ao painel. Eu vou começar, antes de começar a apresentação, só dizer que em Portugal, para vocês, para nós, para os portugueses, há muita política muito dispersa. Eu, por exemplo, de Itália há um programa que é Superplus 110, as pessoas fazem os investimentos nos isolamentos térmicos, nas caixelharias, que são as janelas, nas esteiras, na cobertura de esteira, fazem nos fotovoltaicos e imediatamente têm 110% com a apresentação das faturas de reembolso. Ontem, vim de Espanha, e em Espanha, um promotor imobiliário que faça uma urbanização, 80% são casas normais, pode vender a qualquer preço, 20% das casas têm que ser sociais, mas têm que respeitar a sustentabilidade. Pronto, isto é importante. Em Portugal há muitos, já de facto, vários programas, são muito limitados, têm plafons, e depois são muito confusos para os utilizadores, para os beneficiários. Eu vou dar uma perspectiva diferente, um pouco, daquilo que falámos aqui. Vou dar a perspectiva de um empreendedor, da importância da sustentabilidade para um empreendedor, para os empreendedores, ou empresários, um empreendedor é um bocadinho diferente de um empresário, ou um industrial como eu sou. Eu sou um industrial. E como é que o industrial, qual é a importância da sustentabilidade para as nossas indústrias, para os industriais? Isso tem importância, e o que é que tem que fazer, é sob pena, de no futuro, e o futuro são 20 anos no máximo, daqui até 20 anos, se não fizermos nada, se os industriais, os empresários, não fizerem nada, o que é que isso vai acarretar para as suas empresas? E vai acarretar muito. E é isso que nós temos que perceber o que é que o empresário tem que fazer, ou deve fazer, para responder a esta nova exigência, de uma nova consciência coletiva, que está cada vez em desenvolvimento e que vai influenciar tudo. Porque é impossível continuar. Se houver uma simbiose, uma forma de se trabalhar em conjunto, obrigatoriamente, trabalhar em conjunto com a natureza, os seres humanos com a natureza, e que isto seja benéfico para todos, isto acaba mal. Portanto, e é esse o tema que eu vou hoje apresentar com alguma rapidez. Os pontos são estes, são o sentido obrigatório, explicando um pouco esta noção, um bocado biológica, um sentido biológico do assunto, o grupo para atrelar rapidamente para perceber o que é que nós fazemos, a sustentabilidade dentro do grupo e depois dentro das áreas de negócio, numa perspectiva, numa definição de uma política de sustentabilidade, já vem de há muito tempo, sempre fizemos isto, e depois nos processos de melhoria, na implementação de processos de melhoria, no sentido de, com alguma progressão, de uma forma crescente, indo introduzindo um conjunto de melhorias, de processos de melhoria, que no futuro levem à certificação de um SGA, do Sistema de Gestão Ambiental, que é o 2014. No fim, vou abordar, na nossa perspectiva e na minha perspectiva, quais são as implicações da sustentabilidade no negócio da construção. E começo aqui com este primeiro, que é uma visão diferente daquilo que normalmente é apresentado. Portanto, inicialmente, há uma lógica de antagonismo, entre, que é uma ideia darionista, no sentido de que há sempre perdedores na relação, e nós, na relação com a natureza, temos que não pode haver nem perdedores, nem vencedores. Tem que haver uma comunhão, uma harmonia, no sentido de levarmos, conseguirmos ter os produtos, ter os serviços, e manter a natureza dentro da estável, e que seja possível os nossos filhos, daqui a alguns ineptos, daqui a muitos anos, usufruir deste ambiente, que se continuar neste caminho, não vão ter. Não vão ter essa possibilidade. Portanto, esse foi o original, portanto, esta visão, é uma visão que hoje está a mudar, está para uma visão diferente, em que, o que posso dizer, uma consciência coletiva. O que é que isto quer dizer? No fundo, é agregar a visão de que a biosfera é uma comunidade, uma grande comunidade, em simbiose, e que ela é que vai mover a evolução. É isto é que vai mover a evolução. Já não é o sentido haruinista, em que são os mais rápidos, são as mutações que acontecem de uma forma aleatória, que fazem com que aconteça alterações no sistema, ou no ecossistema, melhor, se for biológico, mas é esta consciência coletiva que vai fazer essa mudança. E quem é a consciência coletiva? São vocês, sou eu, somos nós todos. Nós todos somos essa consciência coletiva. E somos nós e essa consciência coletiva que acontece nas escolas, nas pessoas novas, vai fazer com que as empresas sintam esse impacto. E se não fizerem nada, vão sofrer e vão ser erradicadas do mercado. E essa preocupação que os industriais devem ter, que nós temos desde o princípio, e que eu vou apresentar de uma forma muito generalista, para não vos maçarem. se nós queremos que o futuro, o futuro da indústria, do casamento da indústria com o meio ambiente, ou dos humanos, se quisermos, dos seres humanos com o ambiente, seja assimilhoso, que é uma relação obrigatória, onde todos ficam a ganhar, win-win, todos ficam a ganhar, existe uma pressão evidente neste momento sobre o primeiro nível. E qual é o primeiro nível? É, de facto, entre os seres humanos e o ecossistema natural. neste momento as pessoas climáticas, tudo aquilo que se, que os efeitos nefastos da atividade humana sobre a natureza, está a implicar uma reação violenta dos cidadãos, das pessoas, da comunidade, em relação a estas empresas e estas pessoas que não respeitam o meio ambiente. E isto, isto tem que mudar. E esta, mas sobre este primeiro, sobre este primeiro nível, isto já está a correr. O que é que os empresários, o que é que as pessoas que têm responsabilidade, porque o mundo não pode ficar preso a este nível, ao nível dos humanos e ecossistemas naturais, têm que agarrar e ir para o segundo e decente nível. E nós, empresários, devemos nos organizar e fazer essa pressão junto com os organismos que, de facto, têm esse poder para fazer isso. e quais são esses dois níveis? É a simbiose entre os seres humanos e o ecossistema digital que tem que existir e coexistir e que não tem que prejudicar o meio ambiente entre os seres humanos e as novas tecnologias criadas pela indústria. Os robôs se metem na fábrica e que a sustentabilidade é tridimensional, mas os robôs se metem na fábrica que metem pessoas que substituem cinco ou seis pessoas e outros tipos de máquinas de altamente CNC's, altamente com transferes, etc., que tiram muitas pessoas das linhas de produção. Tudo isto embobe, tudo isto é sustentabilidade e isto tem que ser tudo pensado de maneira a que haja uma simbiose em que trabalhem em conjunto e que todos beneficiem a estes três níveis. Neste momento fala-se muito no primeiro. fala-se muito no primeiro, mas tem que ser os três. Pronto. E é o que o ponto 5 diz. O grande desafio é estabelecer uma simbiose respeitosa entre os valores humanos com o meio ambiente. Pronto. O que é que é o Grupo Pátria Lá? O Grupo Pátria Lá é relativamente recente, começou em 90, começou com a parte da área dos equipamentos, hoje são 19 empresas, é um trabalho muito duro. Portanto, estamos na área dos equipamentos, estamos com filiais em vários países, portanto, temos desenvolvido esta política de não fazer exportação direta, está presente nos países, a Modico é um sistema construtivo que nós desenvolvemos e patenteamos, é no fundo um concorrente do Lysil Frame, mas é nosso, foi nós que desenvolvemos em Portugal e é um sistema porticado, ao contrário do Lysil Frame, que é estrutural, as paredes exportam e nós não, são as vigas e os pilares, os pilares, as fundações e as próprias asnas e vigas, portanto, tudo isso, tudo isso é uma revolução, nós estamos a ter muito sucesso nesta área, respondo sempre, todo este projeto foi desenvolvido, vamos ver, para elas terem o potencial de serem casas passivas, o standard passiva, de qualquer maneira temos que reconhecer que o cliente muitas vezes não tem dinheiro e mesmo que a casa tenha o potencial para ser uma passiva não o fazem porque envolve custos acrescidos, mas ela tem lá o potencial, está lá. Pronto, na área em que vemos de engenharia temos várias, portanto, fazemos várias obras, não estão aqui todos, temos viadutos, etc, na área, perdão, na área da modiga que fazemos caso, portanto, a estrutura é em aço, depois tem os paramentos e as caixarias são todas, portanto, cumprem os requisitos como é lógico, casas passivas, como é óbvio, temos uma área de construção com a imobiliária e serviços, temos uma área também do enoturismo, eu vou aqui só passar a decorrida, mas está aqui no curso, e finalmente assim, como é que nós desenhamos a sustentabilidade para todas as empresas do grupo, seguem todos os mesmos princípios, isto é o standard que se aprende na universidade, quer dizer, a sustentabilidade económica, a sustentabilidade ambiental e social, os três, o triângulo, nós seguimos isto, não se pode, não se vai inventar a roda, seguimos isto dentro das possibilidades com um objetivo único em todas as empresas, é que se faça, que isto leve ao cumprimento do requisito da norma ISO ao 14.001 e posterior, a posterior certificação por uma entidade certificadora do sistema de gestão ambiental, que será o passo final. As cinco iniciativas globais para todo o grupo são muito simples, são estas, e todas tentam fazer, todas as empresas tentam fazer isto da melhor maneira, que é melhorar a qualidade de vidas funcionárias, é uma das dimensões, de facto, desta sustentabilidade, implementar o sistema de gestão da qualidade, o sistema de gestão ambiental e a homologação de produtos, e não tem aqui o sistema de gestão alimentar, mas os nossos vinhos, as nossas adegas, têm o sistema de gestão alimentar, está lá metido, porque isso faz parte do nosso DNA, e porquê? Porque isso envolve ter uma etária, ter isto e aquilo, são custos, mas estão lá, têm que estar lá, obriga-nos a nós a puxar pela cabeça e desenvolver coisas, às vezes com pouco dinheiro, mas cumprir os requisitos ambientais. A aquisição de novos equipamentos amigos do ambiente, por exemplo, alguns velhos que consomem mais, saem, que consomem mais energia, saem, que fazem mais publicação, saem, e vamos ter, progressivamente, substituído por novos. Investir em processos ecologicamente corretos, coisas de género, que não foi aqui falado, mas coisas de género, epá, utiliza aí as folhas de papel nas costas, para não gastar, para não estar a gastar papel novo, apague as luzes que antes saírem, desliguem os robôs e um sistema central que corta-se a energia e o ar comprimido não fica lá a gastar ar comprimido toda a noite. Portanto, coisas destas que se fazem e que nós implementamos estão a funcionar. E, finalmente, promover a consciência das ações sustentáveis, porque nós percebemos que não é possível implementar nada de sustentabilidade se não somos uns líricos, se nós não fizermos uma formação com as pessoas, envolve muito um trabalho com as pessoas, os nossos colaboradores, os nossos trabalhadores e todas as estruturas, todos de topo, no sentido deles transmitirem a necessidade importante que isto é e eles seguirem estes princípios porque isto é melhor para eles, é melhor para os seus filhos e para os netos e por aí fora. Portanto, temos que os cativar para eles, de certa maneira, aderirem a isto. No caso, agora, o ponto seguinte é o que é que fizemos em cada área de negócio. No caso dos equipamentos, fazemos o standard da indústria, de qualquer industrial, que é olhar os processos, existem processos, os processos têm inputs, têm atividades, têm outputs e nós pensamos assim, também não é novo, isto é uma situação que qualquer empresário pode fazer, pode olhar e ver o que é que eu posso fazer melhor aqui ou ali. Tem os consumos, as entradas, as atividades transformam aquilo tudo, do outro lado saem produtos finais ou acabados ou intermédios e dentro, nessa produção, nessas atividades ou operações, se quiserem, saem um conjunto de vetores ambientais que provocam poluição e nós temos que descontrolar o que pudermos. Não é todos de uma vez, é controla-se dentro das possibilidades. Isso é ter uma consciência coletiva de contribuir para o bem-estar de todos e do mundo porque nós temos de fazer, de facto, alguma coisa. dentro de cada área de negócios, nós definimos duas formas, dois âmbitos. Uma é política e outra são as melhorias contínuas do processo de sustentabilidade. Está lá está, certificação, sistemas de gestão, homologação dos produtos, implementação dos processos de melhoria contínua. Tudo isto é política. é uma ideia geral que nós queremos transmitir para as empresas. Agora, esta já é dentro de uma área de negócios. O primeiro ponto é consumo de matérias e os recursos naturais. Viram que eram nove. Três de consumos, seis de output. Está o exemplo de um produto, porque nós não vemos o produto como estava aqui no tema. Para nós, o resultado, o resultado, atuar num produto é uma parte que depois deriva as outras. Portanto, são as atividades. As atividades depois produzem, quer no consumo, quer no output, produzem os tais vetores que geram problemas ambientais. O que é que temos? Consumos de matérias e recursos naturais. Tem alguns produtos a dizer o que é que fizemos. Pronto, alguns é para no sentido de fluidos, fluidos de corte da base na emmanoza dos materiais, quer dizer, as máquinas de corte que utilizam óleos de corte são utilizadas óleos de corte pelo ambiente, vacia a retenção, etc. Modificação dos produtos, que é uma coisa que se faz muito, que é, da vez do gás levar 3 ou 4 pancadas na conformação, nas prensas, a pessoa conseguir lá no EDI, porque nós temos o EDI, pensar a peça produzir menos a paras, por exemplo, há uma multiplicidade de coisas que se podem fazer se a pessoa tiver ideia e quiser fazer e isto preocupar que se pode fazer. Outro exemplo de que, não vale a pena estar a explicar, mas pronto, o objetivo é sempre o mesmo, aumentar o ciclo de vida, por exemplo, é uma das coisas que as pessoas não ligam nada, aumentar o ciclo de vida para notar que o chinês compra, deita fora, vai sujar, às vezes não é reciclável, etc. Quer dizer, se um produto conseguir durar mais tempo, a pessoa usa mais tempo, isto é bom para o ambiente, as pessoas às vezes esquecem disso, e é fácil de fazer, relativamente fácil de fazer. o segundo ponto era o consumo de energia, um conjunto de medidas para reduzir a energia, consumo de água, perdão, o consumo de água é a mesma coisa, o quarto ponto é a produção de resíduos, agora já estamos na fora de atividades, o que é que produz e que provoca, de facto, problemas ambientais, a produção de águas residuais, a produção de emissões atmosféricas, com os bloates, com os nitrosos, oxinitrosos, todos os oxos se produzem nas soldaduras, nós temos muitos robôs sempre a trabalhar e aquilo está sempre, tem unidade de extração, depois, portanto, com filtros, etc., no sentido de iluminar isto tudo. A produção de ruído e vibrações, o 7, e finalmente, a contaminação do solo, que é uma das coisas que é muito importante que as pessoas esquecem, e a alteração da paisagem, a alteração da paisagem tem um bocado mais aspectos porosos do solo, etc. Modico. Modico é, de facto, o nosso projeto que está neste momento em grande expansão e, portanto, tem também uma política de sustentabilidade, tem melhoria da sustentabilidade em duas dimensões, o projeto de arquitetura, o que é que nós, quando se concebe um sistema como este, de raiz, patenteado como o nosso, o que é que a pessoa tem que pensar? Permitir que o projeto permita, e aqui vou parar um bocadinho porque isto é importante, que o projeto permita as imagensas, desenvolveu projetos de arquitetura criativos, fáceis de organizar e elegantes e sustentáveis, considera os fatores ambientais, como o clima, orientação, solar, a exposição de abertos dominantes na procura de garantir, de facto, uma, que a casa seja passiva naturalmente, facilita a criação de áreas, facilitar, que é a arquitetura, o projeto facilita a criação de áreas bem ventiladas, com espaço de convivência, permita aos seus habitantes locais e a solução interior com conforto, desenhar terraços abertos para as pessoas do frio da casa, barandas, enfim, que as pessoas estejam insplentadas na natureza, em harmonia com a natureza, e soluções complementares para melhorar a durabilidade e o desempenho térmico das coberturas. Normalmente, o que nós usamos é seixo rolado e coberturas verdes. Na perspetiva da logística, é redução de facto da pegada de CO2, essencialmente, e algumas embalagens, cortar as embalagens, mas aqui o grande esforço é na redução da pegada, perspetiva das transações funcionais, sempre parte social, ter uma preocupação social, quer na parte do trabalho, quer na parte de facto das pessoas terem sentido-se um ambiente confortável e a sua vida particular, pessoal, também seja integrada. A perspetiva de IDI, todas as nossas empresas têm IDI, todas elas, todas as nossas têm IDI, e portanto, o IDI para nós é um processo em que, neste caso, estamos neste momento com dois processos, até um, temos um problema que nunca conseguimos desenvolver, inicialmente, os paramentos que são feitas em fábrica, são as paredes, vão com um pré-isolamento térmico para o exterior, o que se chama ECTICS, e nós estamos neste momento a utilizar 120 milímetros de EPS. O EPS é reciclável, mas tem um problema que para mim, que também tenho uma formação em biologia, me atravessa aqui todo, que não é biodegradável. Isto para mim, nós já tentámos várias, para chegar a colagem sob um suporte metálico, fazer o que fizemos, já é uma inovação do Caraças, lhes permitem a facilidade de expressão, mas nós resolvemos o problema com o EPS, mas temos este problema que, de facto, não é um produto que nos dê a tranquilidade. Neste momento, sei que estamos a trabalhar com a cortiça, sei que estamos a entrar com a cortiça, são lá os engenheiros que estão, a cortiça é um elemento que pode resolver o problema, porque é biodegradável e, portanto, tira-nos o problema que temos, que é um problema mental que não é agradável, e, portanto, se o conseguir resolver, tentámos-lo com, e gastámos muito dinheiro internacionalmente para, através do corte do mato, secar o mato, metê-lo com resinas e conseguir fazer uma parede, tipo de palha, não é palha, mas são restos orgânicos, mas não conseguimos, não conseguimos criar uma estrutura estável, e o projeto caiu, este do EPS é estável, e sabemos que a cortiça pode resolver o problema e será esse o caminho. Alguns exemplos, não vou perder tempo, exemplos também do que é que nós fazemos, peças, portanto, sempre tudo na conformação, reduzir passos, há menos energia consumida, etc. No caso, a TKT é um processo em que também se cumprem os requisitos do passivo estándar estándar parcival, desculpem, portanto, é um projeto com as preocupações semelhantes, aqui já se definem duas partes, que é a fase da construção e a fase da habitabilidade, na fase da construção, é muito importante isto, porque isto também às vezes custa a passar para as equipas, na decapagem de solo, só fazer a decapagem no sítio onde fazem a casa, onde implantam a casa, a gestão eficiente dos resíduos em obra que é feito por uma empresa exterior, e o transplante do vegetal, normalmente temos esse cuidado, não estragar as árvores que lá estão se elas forem aproveitadas e muitas vezes deixar, se a pessoa quiser fazer um frijinho faz jardim, já não é connosco, mas se, em alguns aspectos, em algumas áreas em que estão degradadas, nós repomos a cobertura vegetal. Temos essa preocupação. A nível da habitabilidade, quando as pessoas já têm chave na mão, agarram a chave dentro da casa e começam a viver, temos também uma preocupação de sustentabilidade, pronto, como está ali dito, não vale a pena estar aqui também. Em relação ao do vinho, eu vou passar, porque não é... Ah, e vamos parar aqui nas implicações futuras da sustentabilidade na indústria, da construção. Isto quer dizer o quê? O que é que vai acontecer, o que é que pode acontecer, isto é previsão, o que é que pode acontecer daqui a 2 a 20 anos ou a partir deste momento, se quisermos, o que é que o empresário, o que é que o industrial deve estar à espera? Isto é o que nós estamos à espera. Eu estou a partilhar com o Bosco. Aquilo que nós pensamos vai acontecer. Pressão das alterações climáticas para construir, para construir com, para os empreiteiros, construírem com redução dos consumos e emissões de carbono, utilizando materiais sustentáveis. Isto já está, é normal. Incentivos governamentais para a utilização de instrumentos facilitadores, já aqui foi falado, da eficiência energética e descarbonização, com medidas aplicáveis, quer a edifícios novos, quer a existentes. Por exemplo, a Espanha, em Itália, este estado a bombar, quer dizer, aquilo eles não têm material, eles compram tudo, andai-me já é tudo o que existia, que eles não têm, precisamente por causa disto, portanto, para os exercícios, principalmente para os existentes. campanhas e políticas governamentais para promover uma maior consciencialização e sensibilização ambiental, criação de políticas fiscais que já existem para beneficiar a aplicação de materiais e tecnologias mais sustentáveis na construção. Portanto, tudo isto é esperado e a pessoa tem que estar atenta para ver, pronto, aumento dos incentivos financeiros pelas entidades públicas para a promoção de edifícios energéticas dos edifícios, tem ali alguns, o Programa de Edifícios Centais, a União de Créditos Imobiliários, o Roteiro à Naturalização Carbónica, o Plano Nacional de Energia e Clima, a Estaturas de Lombra para a Revolução de Edifícios, etc, 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 há muitos. Portanto, as pessoas vão por cá, são profunadas, isto está tudo muito espalhado, por causa que as nossas entidades públicas gostam assim, pá, isto era tudo agarrar, meter tudo num pacote, as pessoas fazem, trazem as faturazinhas, vai lá alguém que vê se não confiar nos portugueses, está, se a senhora meteu, os boletos estão homologados e está, toca a andar, e paga o dinheiro porque nós gastámos. Era assim que devia ser, mas não é? Valorização na compra das empresas com selo ambiental ou certificados pelo ISO 14.001, é sistema de gestão ambiental, atenção que isto é importante, no futuro, no futuro, uma pessoa que tenha uma casa, mesmo para vender, revender, ou que a faça, se ela não tiver um selo ambiental, entre aspas, vai ter dificuldade em vender. Penalizações sobre empresas que não cumpram com os limites legais de emissão de carbono, fabricantes, construtoras que não cumpram, vão ser penalizadas, depreciação do valor dos ativos imobiliários que não sejam considerados construção sustentável. Para finalizar, termino com isto que é o conceito diferente daquilo que se vê no jornalista, aqui é um eminente jornalista, isto não se vê, não se vê, é um conceito, é o nosso conceito como entendemos que é o futuro. E o conceito passa por isto, é o que está ali, se a simbiose vencer, a humanidade também vencerá. Todos temos que, naqueles três níveis que eu falei, temos que trabalhar todos em conjunto. Isto tem que existir, tem que funcionar, porque nós temos que evoluir. a simbiose entre os humanos e o ecossistema natural ganha, é ganha-ganha, ganham os dois, é win-win. Todos ganham, todos os produtos naturais ganham. Quantos artificiais também ganham? Tem que existir os dois, não é só lá tudo naturais, com esta panaceia, tem que ser tudo natural. Não, tem que ser os naturais e os artificiais. Tem que ganhar o homem, tem que viver e tem que exufruir do ambiente e o ambiente também não pode ser prejudicado e tem que permitir ao homem se ativar no ambiente. Esta simbiose, que é, dois estarem obrigatoriamente juntos para venunciarem os dois, se chama-se simbiose, é um conceito da biologia que tem que estar metido aqui. Quem não perceber isto, está errado, porque é este o futuro daqui. Para terminar, daqui a 20 anos, o grande desafio do empreendedor, agora estou a falar numa perspectiva do empreendedor, está a estabelecer uma simbiose respeitosa dos valores humanos com o meio ambiente. Ok? E terminei. Muito obrigado. Está a falar? Bom, muito obrigado Alberto Cravo. Penso que mais que apresentar um produto, apresentou uma maneira de estar em termos de sustentabilidade e permitiu fazer esta reflexão que foi muito interessante. Bom, nós estamos quase, digamos, a acabar. Boa tarde. Boa tarde. Chamo-me Teresa Freire, venho de uma empresa, a Cival, que é uma empresa fabricante de gessos e produtos com base em gesso. Mas queria dizer que gostei muito da intervenção, da última intervenção do Dr. Alberto Cravo, que de facto é bastante diferente e fora daquilo a que estamos habituados nestes fóruns. É de facto fresca esta visão e vê-se que vive e que acredita naquilo que está a dizer e muitos parabéns pela sua visão também. São estas questões. e até a próxima. Tchau. Obrigado.